... elyse-tu... ...asucu anabari ...asucu anabari ...teu- economy ...teu-ma k しiy Seguiu. E sugue. Timo Kates. Timo Kates. Atsuko. I nevair. Tua Ku. Timo Kates. Ia suku. Timo Kates. Yaisiku. Atsuko. I nevair. Tua Ku. Tchau! A minha mãe! Sua mais uma! Dei-ma-ca-sê, Se-scu! Dei-ma-ca-sê, Se-scu! Dei-ma-c-sê! Se-scu, Echocu, Amém.